Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com mais um vídeo aqui para o canal Indústria da Saúde Brasil. Se você estiver assistindo esse vídeo em qualquer outro canal, eu quero convidar você para visitar e se inscrever no canal Indústria da Saúde Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a cavalinha, isso é uma erva medicinal, uma planta medicinal muito usada pelos nossos antepassados. E nós vamos preparar aqui um chá de cavalinha, pelo modo de infusão, eu vou aquecer a água, ferver a água, colocar a cavalinha numa xícara e colocar a água em cima, água fervente em cima da cavalinha e deixar por alguns minutos para a extração dos princípios ativos. A cavalinha é muito usada como diurético, ela é um dos melhores diuréticos do reino vegetal, ou seja, como plantas medicinais. Então o pessoal aí que tem essa coisa de retenção líquida, é muito interessante estar usando o chá da cavalinha ou até mesmo a tintura de cavalinha para estar resolvendo esses problemas. Ela é muito especial para os rins, ela ajuda na limpeza desse filtro maravilhoso que a gente tem, que são os nossos rins. Se você usar a cavalinha em conjunto, por exemplo, com o quebra-pedras, você com certeza vai ter bons resultados para aquelas pessoas que têm cálculos renais, que têm pedra nos rins. É muito usado para isso também. Pensando na parte diurética e não somente na parte diurética, a cavalinha também é usada para hipertensão arterial. Até porque, além de ser diurética, ela tem uma substância, um mineral chamado silício. E o silício, ele ajuda aí nos vasos sanguíneos, tá? Ele é usado em conjunto, né? O silício para fortalecer a parede dos vasos sanguíneos. Também ligado à produção de colágeno. O silício presente na cavalinha, também usado aí para a confecção do colágeno corporal. E quando você pensa em colágeno, você pensa em estruturas corporais como vasos sanguíneos, pele, articulações. Muitas estruturas e órgãos do nosso corpo necessitam do colágeno. Sem o colágeno, essas estruturas não funcionam muito legal, não. Uma outra coisa muito interessante é que a cavalinha, ela trabalha também na questão de pele seca. Quem tem pele ressecada, por quê? Ela aí tem algumas propriedades hidratantes, né? Já falamos das propriedades do silício, que é importante na confecção de colágeno, tá? Então ela tem substâncias aí que são favoráveis a esses tipos de problemas de saúde. Você pode encontrar a cavalinha em qualquer loja de produtos naturais. Você compra ela já seca, desidratada. Ou você pode aí, quem sabe, plantar. Ou quem sabe você até tenha no seu quintal aí a cavalinha. Você vai usar cerca de uma colher de sopa, né? Da cavalinha picadinha, para cada xícara de água. Usa isso aí umas duas vezes por dia. Usa o chá durante uma semana, para uma semana, volta na próxima semana. Vai alternando os chás. É sempre bom a gente estar usando chás no nosso dia a dia. E a minha água já está começando a ferver aqui. E eu vou colocar aqui uma colher da cavalinha picadinha. E já vou colocar a minha água na xícara e esperar alguns minutos e o chá já vai estar pronto. Olha só, eu comprei lá na casa de produtos naturais, tá? Tá aqui a cavalinha. Eu vou colocar uma colher aqui na minha xícara. Olha só. E já vou fazer aqui a infusão desse chá maravilhoso, tá? Vou colocar aqui. Pronto. O fogo está aqui. Vamos lá. Só não pode pegar fogo no meu braço, né? Agora é só dar uma tampada aqui na xícara. Eu não tenho uma coisa interessante para tampar isso aqui. Então eu vou deixar assim mesmo. E aí está pronto o chá. É só deixar ele descansar agora por alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos. E você vai tomar isso aqui duas vezes ao dia e com certeza você vai estar melhorando a sua saúde. Ervas medicinais, plantas medicinais sempre foram usadas pelos nossos ancestrais, pelos povos mais antigos. Sabe que a gente não tinha essa coisa farmacológica que a gente tem hoje? E você sabe que os efeitos colaterais dos chás, eles são bem menores. Ou seja, alguns chás nem efeito colateral nenhum tem. Alguns chás não tem toxicidade nenhuma. Mas é sempre bom você estar alternando os chás que você está tomando. A menos que você esteja aí seguindo um protocolo de algum profissional da área da fitoterapia que está indicando aí quantas semanas, quantos dias você tem que tomar esses chás. Como eu disse, a fitoterapia sempre foi usada pelos habitantes da terra, tá? E esses conhecimentos estão voltando à tona agora porque o pessoal já não aguenta mais tomar remédio de farmácia. E quanto mais remédios o pessoal está tomando, mais doente o pessoal está ficando por causa dos efeitos colaterais. Tem pessoa que começa tomando remédio, por exemplo, para hipertensão, problema de pressão, e ele acaba depois tendo que tomar remédio para o coração, tem que tomar remédio para os rins, tem que tomar remédio para um monte de outros órgãos, cujo problema se originou pelo primeiro medicamento que essa pessoa começou a ingerir, começou a tomar. Agora, as ervas medicinais, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, todos esses procedimentos naturais, essas terapias naturais, ou seja, não acarretam quase que efeito colateral nenhum e nem problema de toxicidade. E você pode aprender todas essas técnicas, tanto de plantas medicinais quanto de vitaminas, minerais e algumas outras terapias, você pode fazer um curso, uma faculdade de naturopatia e essa faculdade, ela vai mostrar a você, ensinar a você alguns procedimentos terapêuticos para você utilizar com clientes, pacientes. Isso porque, se você quiser, você vai poder abrir até a sua própria clínica, ter o seu próprio consultório, porque a profissão de naturopata, ela já é credenciada lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, das Profissões. A profissão de naturopata, ela está lá, então você pode exercer essa profissão, você pode usar métodos naturais com seus clientes, pacientes, e ensinar e tratar vários problemas de saúde usando essas técnicas terapêuticas. Você vai aprender 24 módulos, 24 disciplinas nesse curso, nessa faculdade. Esse curso é totalmente online, você vai fazer aí do seu computador, tablet, smartphone, as aulas são ao vivo, você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual, e no final de dois anos você vai ter o seu certificado, podendo, se essa for a sua vontade, se você quiser, quem sabe aí exercer a profissão abrindo a sua própria clínica. Se você ficou interessado e sempre foi interessado na área da saúde, então, por favor, liga no telefone que está aqui embaixo, converse com o PHD doutor naturopata João da Aper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes a sua faculdade de naturopatia, e se torne um terapeuta naturopata de sucesso. Aproveite essa oportunidade, quem sabe daqui a alguns anos, a regulamentação da profissão de naturopata possa pedir que você faça medicina para você ser um naturopata, assim como nos Estados Unidos. Aproveite que agora não é assim, não existe essa lei, não existe essa regulamentação que precisa ter o curso de medicina para ser um naturopata, tá ok? Então faça a sua faculdade e se torne um profissional da saúde natural para tratar doenças e para ensinar o pessoal a não ficar doente, que é o mais importante.